ai aqui óbio nossa cagada entra no lobby 30 toma nossa já tá aí tá numa quake aqui acabar aqui nós vai já tinha ganhado duas seguidas mas aqui eu não ganho porque aqui é muito lag pra mim ai 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 to indo lá pro jogo que eu to ouvindo marca qual é a sua maniplex qual maniplex eu ou 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 e lob 30 ita dont lag que eu peguei os blocos 어떻 deton